No tag de volta aí galera Estamos agora ao vivo na Boia Estamos ao vivo agora Na Boia Deixa eu até dar um zoom antes Para a gente conversar um pouquinho sério A gente está ao vivo agora E acabou de sair uma publicação Do Douglas Costa Isso mesmo, gurizada Douglas Costa Finalmente Ele finalmente Falou O que a torcida gostaria de ouvir Eu não li ainda Mas eu sei que é um pedido de desculpas Eu sei porque o pessoal já está falando O que que rolou O que que aconteceu Antes de mais nada Eu quero apenas lembrar A vocês, gurizada Que o vídeo é patrocinado Patrocinado Pela OneFootball Por que OneFootball Por que que a gente é patrocinado Pela OneFootball Porque é simplesmente O melhor Aplicativo De futebol Que existe Nesse aplicativo A gente sabe Na hora Das notícias Que ocorrem Sai uma notificação No teu celular Seja Android Ou seja iPhone Cara É barbada E agora com a Bundesliga Que está bombando E ao vivo Vocês conseguem assistir Cara Exatamente É no teu celular Ou no teu tablet No teu iPhone No computador OneFootball está em tudo Então baixa aí Pelo QR Code Que está aqui em cima Aparecido na tela É só botar o celular ali E pum Baixar Ou então Entra no link Que está na descrição E vai lá cara Garante O OneFootball Pelo link na descrição Ou então Por esse QR Code Beleza? Bora lá Vamos ver O que temos O que temos né Sobre Douglas Costa Hoje Vamos ver o que temos Sobre Douglas Costa Hoje O que que Douglas Costa Aprontou Dessa vez não aprontou né Dessa vez ele Veio a público né Uma coisa que eu pedia sempre É Douglas Costa Venha A público Cara Venha a público Fala com a torcida Fala o que que está acontecendo Eu não li ainda A gente vai ler agora Mas de qualquer forma Está aqui a publicação Camisa do Grêmio Voltou Tem um post com a camisa do Grêmio No seu Instagram Bora Eita textão Eita textão Eita que é textão Segura o textão O homem veio com textão Assim que eu gosto Ele precisava Ele precisava fazer isso Não é tipo assim Ah mano que bom que ele fez Não Precisava Era obrigação Vamos lá Vamos ver O que Douglas Costa Falou pra torcida tá Vamos lá Primeiramente 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 Eu começo nesse texto Pedindo desculpas Do fundo do meu coração A nação gremista Como todo homem Humilde e de caráter Deve fazer quando reconhece Que erra Por todas as minhas atitudes E quero deixar claro Que isso ficou No passado Agir de forma Impulsiva E acabei Retribuindo Ofensas A quem não merecia E a quem nem sabia O que passava Internamente Isso me machucou Muito Mas é passado Também Não vou Nesse primeiro momento Entrar no mérito Da administração Do Grêmio E a consequência De erros Cometidos Desde a minha Vinda para cá Isso fica Para Um segundo Papo Olha isso Eu não vou Nesse primeiro momento Entrar no mérito Da administração Do Grêmio E a consequência De erros Cometidos Desde a minha Vinda para cá Isso fica Para um segundo Papo Nosso Cara Então a treta dele Primeiramente Pelo que a gente está vendo Não é com a torcida Do Grêmio É com o Grêmio Mas vamos continuar Além das sinceras Desculpas Eu quero dizer Que estive Com o meu empresário Júnior Mendonça E eu decidi Que permanecerei No Grêmio E honrarei Essa camisa O contrato Que eu assinei Abrindo mão De muitas Coisas E darei O meu sangue E a minha vida Até que voltemos Ao nosso lugar E não digo Somente A primeira divisão E sim Disputando Títulos Do Campeonato Gaúcho Copa do Brasil Brasileiro Libertadores E Mundial Libertadores E Mundial O homem Quer vir Para o Grêmio Quer ir Para Libertadores E quer ganhar Mundial Vamos Douglas Costa Gostaria Gostaria de reiterar Que nunca pensei No lado financeiro Para retornar Ao Grêmio Mas já abri mão De muita coisa Para estar aqui Sou homem E gremista E vamos juntos Eu e vocês Tirar o Grêmio Dessa situação Deixei bem claro Ao presidente Através do meu agente De que não jogarei Em clube algum Do Brasil Que não seja O Grêmio E não sairei Para nenhum outro clube Contra a minha vontade No mais Desejo contar Com o apoio De todos vocês Que me deem Uma segunda oportunidade De demonstrar O meu amor Por este time Camisa E torcida E juntos Vamos sair dessa Com muito trabalho E união Conto Com cada um De vocês E contem Comigo também Pois darei o melhor De mim E podem cobrar disso Um salve para o Gustavo Tamo junto Continuando Gostaria Muito de estar Em campo Já amanhã Treinando Mas como Testei positivo Para a Covid Devo me isolar E me cuidar Em breve Estarei Recuperado E de volta Com tudo Aos treinos Porque é com muito trabalho Que daremos a volta Por cima E por favor Parem de escutar Fake News Douglas Costa 2022 Caraca 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 Mano Tenho que aplaudir Douglas Costa Era isso Que a gente Queria Era isso Que a gente Queria Era tu te mostrar Para a nossa torcida Virar público Falar realmente O que aconteceu Né Cara Contar Mano Contar Aí O que Estava acontecendo Se tu Estava de mal Se tu queria jogar Ou não E realmente O que aconteceu Foi Ele tomou Atitudes Impulsivas Ele se arrependeu Mas teve problemas Administrativos Do Grêmio Ou seja Tem coisa feia Dentro do Grêmio E que o Douglas Costa Explanou Explanou E ele vai contar Num outro papo Ainda O que Que aconteceu Isso aí Eu fiquei com uma dúvida E com receio Com o pé Atrás Mas Douglas Costa Tu tem o meu perdão Irmão Era isso que a gente queria Um pedido de desculpas E cara E mais ainda Querer ajudar o Grêmio A sair dessa situação Numa série B Isso é atitude de ídolo Já mano Reconsiderei tudo O que foi dito Reconsiderei tudo O que foi acontecido Esperamos que tu jogue Jogue como nunca Agora na série B E vamos que vamos Gurizada Vamos te apoiar Douglas Costa Vamos com tudo Vamos apoiar o guri O guri que não é mais guri Mas Douglas Costa Te aguardamos Douglas Costa Te aguardamos Esperamos que agora De fato Seja tua grande estreia No Grêmio Esperamos por esse momento Valeu Douglas Gurizada Deixa o like Te inscreve no canal E comenta o que vocês acharam Sobre tudo isso Que Douglas Costa Falou Neste post No seu Instagram Valeu Até o próximo vídeo Fui 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 Fui